Então pessoal, esse aqui é o ferro de solda TS100, ele é digital, microcontrolado, atualiza o firmware aqui via micro USB, você pode programar várias coisas nele, ele pode ser alimentado aqui por 12 a 24 volts de corrente contínua, e essa é uma bateria do Phantom 1, que fornece 12 volts, quase isso né? Não precisa ser preciso, então eu fiz esse cabinho aqui, com o conector 5525, que é típico de fonte de notebook, você pode usar uma fonte de notebook, muita gente usa para alimentar esse ferro, e eu comprei o conectorzinho, custou 1 real, e eu fiz essa adaptação aqui. Você pode usar aqui o testador de bateria, para evitar que ela descarregue durante o uso e danifique permanentemente, mas nem precisa, porque o ferro vai desligar quando tiver menos de 10 volts de alimentação, E isso ainda é programável, você pode programar esse limite entre 9 e 12 volts, então você pode garantir a segurança da bateria, eu aperto aqui para ligar, e ele começa a ir para a temperatura programada aí. Então, inclusive o pessoal que faz manutenção de drone e tal, pode fazer uso das baterias velhas, essa bateria aqui já é velha há muito tempo, então ela é uma velha bateria velha, e está funcionando aqui, chegando aí aos... Eu não lembro se eu deixei 300 graus programado da última vez, vamos ver... É, deve ter sido... Então, chegando aqui aos 300 graus... E esquenta mesmo, esse controle de temperatura dele é preciso, eu hoje inclusive já me queimei aqui com ele... Fica a dica então, depois eu passo então a dica de como transformar essa bateria, através de um circuitinho relativamente simples, num powerbank para carregar celular e afins. Abraço! E aí